O Ministério da Saúde vai ter que regularizar o estoque e a distribuição na rede pública do medicamento para pacientes hemofílicos de todo o país. A recomendação do Ministério Público Federal e do Distrito Federal. A hemofilia é um distúrbio genético que afeta a coagulação do sangue. Nas pessoas que têm a doença, os sangramentos demoram muito mais tempo para serem controlados. E é por isso que a distribuição de medicamentos pela rede pública de saúde é tão importante. Mas uma investigação que começou depois de denúncias que apontavam irregularidades em diversos estados comprovou a falta da medicação em todo o país. Com base no que foi apurado, o MPF e o Ministério Público do Distrito Federal decidiram enviar uma recomendação ao Ministério da Saúde. O objetivo é regularizar a distribuição de remédio e garantir a compra de novos estoques para o ano que vem. No documento, o Ministério Público justifica a preocupação com os medicamentos para 2016, porque além de prever a quantidade que será adquirida para renovar o estoque, o Ministério da Saúde deve definir as condições financeiras para esse novo pedido. Mas essas providências ainda não foram adotadas. Segundo o MPF, informações repassadas pela empresa que fornece os remédios demonstram que o Brasil corre risco de desabastecimento generalizado no próximo ano. A recomendação reforça a responsabilidade do Ministério da Saúde, que é o órgão diretamente obrigado a implementar a política de saúde aos pacientes hemofílicos. A empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia informa que vem cumprindo regularmente a pauta de distribuição dos medicamentos encaminhada pelo Ministério da Saúde e que não há registro de atraso dos produtos aos hemocentros de todo o país. Informa ainda que o quantitativo é suficiente para a distribuição até fevereiro de 2016 e que o Ministério da Saúde está trabalhando em um novo contrato, não havendo risco de desabastecimento nem comprometimento da qualidade e quantidade de tratamentos oferecidos aos hemofílicos no Brasil. Obrigado.